O que a Bíblia diz sobre estar atarefado ou ocupado demais? Em nossa sociedade, famosa por seu ritmo frenético e sua capacidade cada vez maior de entrega instantânea, muitas vezes nos encontramos com pressa. Parece que nunca temos tempo suficiente para fazer tudo o que queremos ou precisamos fazer, e o relógio continua correndo. É muito fácil ficar tão ocupado com as coisas cotidianas da vida que perdemos contato com o que é realmente importante. Tornamos-nos como robôs movendo-se rapidamente de uma tarefa para outra. Muitas pessoas se sentem sobrecarregadas, estressadas e espiritualmente esgotadas. Muitas culturas promovem um conceito de maior e melhor, e sutilmente nos desafiam a acompanhar. Quem criou essas regras? Satanás gosta de nos manter correndo em círculos tentando vencer o relógio. Se conseguir nos distrair, ele pode minimizar nossa utilidade para o reino de Deus. Como cristãos, não podemos nos deixar levar pela corrente subterrânea do cronômetro cultural. Romanos 12,2 nos diz, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia dá grande valor ao descanso e à vida tranquila. Durante o ministério terreno de Jesus, ele mesmo ocasionalmente escapava da agitação das multidões para renovar suas forças. Marcos 6,31 diz, Vim de repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e viam. É difícil, senão impossível, ouvir a voz mansa e tranquila de Deus em meio ao rugido das multidões, então como Jesus devemos ter tempo para descansar e ouvir o nosso Senhor. Em Lucas 10,38 ao 42, encontramos um grande exemplo das consequências da ocupação. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Se formos honestos, muitas vezes somos mais como Marta do que Maria. Corremos para fazer o que precisa ser feito, enquanto perdemos vislumbres de Jesus ao nosso redor. Filipenses 4, 6 e 7 nos diz, Devemos ter a intenção de reservar tempo para descansar em Jesus. Deixe o telefone tocar, as tarefas podem esperar e a mídia social precisa de uma pausa. Essas coisas não são eternas. Jesus é eterno. Façamos o esforço de sentar aos seus pés e desfrutar dele, em vez de perdê-lo como Marta fez porque estava preocupada com os pratos. Isaías 55, 6 nos diz, Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Em nosso site você encontrará muitas outras perguntas. Se esta resposta lhe ajudou, se inscreva em nosso canal e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo.